Olá, criativa! Seja muito bem-vinda! Esse aqui é o meu canal, o canal da Lisa Moraes Educadora, e hoje eu vou te mostrar o passo a passo da montagem de um dado didático. Fica aqui comigo até o final, pra você conferir todos os detalhes. Olá, criativa! Seja muito bem-vinda! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lisa Moraes Educadora, e aqui no meu canal eu compartilho os bastidores da produção de recursos didáticos. Mas nesse vídeo em específico eu quero mostrar a parte também da confecção, a confecção de dados didáticos. Esse aqui é o dado com as letras, mas que também poderia ser um dado com sílabas, um dado para fazer leitura de palavras, um dado com imagens, podendo trabalhar com a questão sonora da consciência silábica, com números, com quantidades, dados para trabalhar, multiplicação, divisão, não importa. Dá para fazer muitas coisas trabalhando com os dados, mas muitas vezes a gente deixa de fazer recurso porque tem dificuldade na hora de montar. Então esse vídeo aqui é para te ajudar na montagem dos seus dados didáticos. E esse arquivo aqui, ele faz parte do meu clube de jogos, e é nosso também, das nossas alunas que também estão lá comigo dentro do clube, e tem acesso a esse material aqui e outros jogos didáticos e também a atividades que são complementares a todos esses materiais. E esse material aqui você pode baixar lá no clube, tá? Para saber como fazer a sua inscrição, eu deixei mais informações aqui embaixo no vídeo, tá bom? Eu já peguei o meu, são 18 arquivos, são 18 arquivos não, são 18 dados, eu já fiz a impressão, montei alguns aqui, como vocês podem ver, usei o papel offset, tá? Para fazer essa impressão que ele é um pouquinho mais grosso, o offset 240, mas também tem o offset 180 para montar, mas se você quiser ele um pouquinho mais grosso, você pode imprimir numa folha adesiva ou num papel sulfite comum e colar, por exemplo, numa cartolina que também vai dar certo, tá bom? Esse aqui, eu fiz a impressão no offset colorida, tá? Destacando aqui as vogais com a cor vermelha, as letras com as consoantes com a cor azul. Para fazer o primeiro passo, para fazer a montagem, a gente vai precisar da nossa impressão, um do nosso dado, né, do arquivo já impresso, de uma base de corte, essa aqui é facilmente encontrada em lojas de armarinho, em loja que vende produtos para artesanato, e é muito legal quando a gente precisa, por exemplo, usar um estilete para fazer alguns cortinhos aqui do canto, né? E assim você não danifica a tua mesa de trabalho, não fica aquelas marcas. Eu vou precisar também de uma régua, tá? Tesoura, cola, tá? Bom, aqui eu já fiz o recorte com a tesoura para facilitar, porque o nosso vídeo também não fique tão longo, mas basicamente é a gente posicionar aqui e fazer o corte. Ah, Elisa, eu tenho dificuldade na tesoura. Então, dá para você fazer, tá? Com um pouco mais de cuidado, mas você posiciona aqui e vai fazendo os cortes com o estilete mesmo, tá? Agora, um detalhe super importante da técnica da montagem para dados didáticos, tá? Para os dados que você vai fazer. É deixar, ao invés de cortar aqui nessa parte, nessa parte aqui que seria o limite, né? Tá vendo? Que é a abinha que a gente vai usar para cortar. Eu gosto de deixar essa área um pouquinho maior, ela assim, mais triangular. E você vai entender aqui depois no final, porque isso aqui vai dar uma sustentação maior para o nosso dado. para que ele fique assim, ó, bem forte, tá? Elisa, posso passar contact no meu material? Pode, mas eu recomendo que você passe o contact depois fazendo aqui, ó, ou uma fita adesiva, alguma coisa aqui no final. Porque se você passar agora, na hora de colar com o contact, por ele ser mais um plástico, né? É mais difícil de encontrar uma cola que dê certo para fazer essa colagem. Então, eu recomendo, se você quiser passar o contact, fazer isso depois no final, que ele já estiver montadinho assim. Ou fita adesiva também, transparente. Bom, depois de fazer o recorte, a gente precisa, tá? Aplicar uma técnica, além dessa primeira que eu já mostrei, que é a técnica do vinco, tá? De fazer o vinco nas dobras. O que muitas vezes acontece quando a gente vai fazer a dobra no dado é ficar aquelas dobras mais amassadas, né? Ela não fica uma dobra perfeita. Para que ela fique essa dobra perfeita, a gente precisa fazer o vinco. E o vinco, ele é assim, ó. Nessa parte, eu vou posicionar a régua, vou pegar aqui a pontinha do estilete, e sem colocar muita pressão, é bem de levinho mesmo. Vou posicionar aqui e puxar aqui, ó, até o final. Eu estou fazendo fora, vocês estão vendo que eu estou fazendo bem para fora, porque eu já fiz o vinco, tá? Ele já está vincado. Então, ó, bem de levinho, bem de levinho, até o final. Não estou colocando pressão nenhuma aqui, porque eu já vinquei, mas é bem de levinho, só para ele fazer a marcação. Então, a gente vai fazer esse vinco. Aqui, reto. Esse aqui também, reto. E depois, nas dobras aqui. Na pontinha de cá, não é nessa daqui, não. É nessa daqui, tá? Nessa outra aqui, bem no meio. Vai fazer aqui também, aqui também, e pronto, tá? Depois de fazer o vinco, é hora de fazer as dobras. E aí, a primeira coisa é, olha a facilidade de fazer a dobra quando tem esse vinco. Ó, é muito fácil. Tá? É muito fácil. Ele já vai fazendo, ó, e ela fica perfeita, bem retinha. Tá? Bem retinha. Então, não precisa colocar muita força na hora de fazer o vinco, porque apenas uma maquinha já é suficiente para que a gente tenha essa dobrinha perfeita. Então, primeiro passo aqui, ó, é fazer a dobra dessa lateral aqui, e depois, a gente vem fazendo a dobra nesses cantinhos aqui, ó. Tá vendo? Ele já vem sozinho. Tenta fazer isso, sem fazer o vinco, para você ver o resultado. Tenta fazer. Pega um pedacinho que sobrou do papel e tenta fazer essa dobra para você ver como é que ele fica. Principalmente, quando a gente está usando um papel um pouquinho mais grosso. Tá? Olha a facilidade que é para fazer essa dobra aqui. Ó, está pronto. Falta mais esse daqui, que vai ser a tampinha das laterais. E, perfeito. Agora, tem outra técnica aqui para a montagem dos dados, para que ele fique fácil, que é, primeira coisa, fechar essa casinha aqui, ó, como se fosse uma caixinha, né? Então, eu vou colar primeiro essa parte da caixinha. E a cola, é com muito cuidado. Porque se vazar a cola, você pode perder o dado. Então, é bem pouquinho mesmo. Eu costumo passar assim, e depois eu vou espalhando. vou dando uma puxadinha assim com o bico da cola, sabe? Aqui mais para as beiradinhas. Eu vou puxando, eu não coloco tanta cola. Depois que ele cai, a cola, eu vou dando uma puxadinha. E aqui, ó, gente, mão firme, encaixa pontinha com pontinha e vai na fé e cola. Vai na fé e cola, junta ele certinho, tá? Dá uma seguradinha aqui, é bem rapidinho, mas é bom dar uma seguradinha, você vai sentir que o papel ele dá uma esquentada. E aí você pode ir fazendo essas dobras, né? Deixa ele aqui descansando um pouquinho, vai fazendo o outro, vai fazendo o outro, depois você volta para ir fechando, tá? Você vai fazendo um atrás do outro. E olha só que legal, o que eu disse de deixar que ela sobra. Ele faz aqui, ó, um preenchimento nessa parte, e aí isso dá sustentação para o nosso dado. Olha que bacana. Técnica aqui também, muita atenção. A gente já deixou esse espaço, né? Então eu vou aproveitar ele para colar também. Eu vou colar aqui nessa parte, tá? Vou passar cola aqui nessa parte, nessa outra parte, e aqui na beiradinha. Ó. Não vou depositar muita cola, eu vou passando a cola e arrastando ela, porque o excesso pode estragar o nosso dado. A gente não quer isso, né? Então aqui na pontinha, você dá uma arrastadinha, ó. Pega o que já tem aqui, dá uma arrastada aqui na ponta e... Voilá! Vamos encostar pontinha com pontinha, segura. Muita calma nessa hora. Ele vai ficar muito, muito bonito. Ó. Já dá para vir aqui. Vou posicionar aqui na mesa, enquanto ele termina de colar aquele outro lado. Essa parte aqui, ó. Vou dar uma levantadinha para que ele possa ficar próximo, né? Quando eu for encaixar aqui, ele vai ficar próximo, tá? Então, ó. Cola, 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 e na beiradinha aqui, pouca cola, não é excesso. é a quantidade suficiente e vai puxando com o próprio biquinho aqui, ó. Puxou. Tá vendo? Espalhou direitinho. Se colocar muito na beiradinha, ele vaza, né? Ele acaba vazando. E aí, ó. É só segurar mais um pouquinho. e o nosso dado está pronto. Olha só que perfeito a dobra. Como ele ficou incrível aplicando essas técnicas. Não tem dificuldade. É super fácil desde que você faça os vincos e deixe aquela sobrinha que ele dá essa sustentação maior para o nosso dado e assim você vai ter esses recursos para usar com os seus alunos. Esses são os dados das letras e para fazer muitas atividades com as crianças. Veja mais informações aqui na descrição do vídeo sobre como participar do clube de jogos e atividades pedagógicas. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado muito desse tutorial. Se você gostou e acredita que ele pode ajudar outras professoras outros profissionais da educação compartilhe esse vídeo e deixe aqui o seu like também. Beijo e até a próxima semana.